É o preto em cena, chama de black exploitation Gueto não encena, tristes, biches of no nation My nation em Sulu, tipo Badu ou macho Centauco pros boy cu tru Já começou fazendo merda, fumando aqui na roda Por isso que o Bob até chega incomoda É um bagulho bem louco, truta que eu tenho consumo De azul, preto, igualzinho o noturno Compreendo a minha cita, isso é gastação Meu mano, é gastação, não leva pro coração Me compara com o Orochi de SP, esse é o enredo Não fala de Orochi não, senão o Johnny fica com medo É muito dente, é um bagulho louco, eu mando consciente Caralho, sua cara pra dentro igual a bola murcha O seu cabelo é duro igual a parte verde da bucha É um bagulho bem louco, até se acostuma É o Johnny que veio do Rio de Janeiro Só mandou a bica na sua cara pra não dar água no meu joelho Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Só que o noturno não tem trem no dente E eu sou noturno porque meu trem, meu trem se tem resposta E mente, mente, mente É um bagulho meio doido, meu mano Você falou que era o Orochi aqui improvisando Meu mano, todo respeito, eu sou o Johnny MC Se o Orochi escutasse isso, calma, ele não é tão ruim assim Mano, na moral, você é o Orochi? Não, Orochi rima se tão mal Mas tá tudo bem, deixa eu só te explicar uma parada Que vossa rima é meio murcha É esponja, paribassa, sua mente suja É um bagulho meio doido, até bem complicado Tu parece até aquele cara, aquele cantorzinho, viado Aquele cantor rando, você tá ligado dos três irmãos, viado? Tu é o que tem o óculos, tu é o mais mandado E aí mano, na moral, seu infeliz não se queixa O que o Orochi tem de nariz, você tem de bença Barulho pra cima do Christian! Barulho pra cima do Johnny! O Orochi era o Christian! Jornalê começa! Lleu, 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 Lleu A batalha é querer ser transportado à minha frente Pela que você não consegue Isso é freestyle, mano E aqui é sem estresse Você nunca vai me gastar Nunca me ganhar nesse caô Com essa cara feiosa com bigodinho de camelô Eu fico até perfeito Aonde que você achou Parece até um campeão de futebol Três jogador pra cada lado Se é feio, viado, se é muito feio Três pra cada lado Campeão, um gol tá no meio No meio do bigode, seu infeliz Você foi respirar Saiu o bigode, bebe o nariz Você é estranhão Eu fico te mostrando agora como é percussão Porque é um bagulho que é meio cabuloso Se você for Oroche, se for Oroche de verdade Eu nunca seria invejoso Mas isso é Vem falar que é futebol Mata ele Mata ele Mata ele Eu não sou Oroche Eu superei ele Aqui no compromisso Vou te ganhar de 2 a 0 Acho que nem ele fez isso Não rapaz Agora eu provo tudo Aqui eu sou sagaz Ou você tem dente demais É um bagulho bem sério Agora eu sou eficaz Eu sou sagaz A sua cara pra dentro é engraçado A sua cara pra dentro E o seu corpo foi pra trás Eu não tô acendendo Você falou de futebol Não vou esquecer Agora, agora eu vou gastar você Meu mano, eu namoro aqui Sem caô Acho que o Zayn Desengana e te dá uma cabeçada E sua cara amassou Tá isso? Eu não rapi A gente desenrola É um bagulho bem doido Que você tá de marola É um bagulho É melhor você voltar pra escola Manda ele dar uma cabeçada Na sua nuca Pra ver se sua cara Sai pra fora Terceiro 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 O que nós vamos fazer aqui é ir para trás Esse é o Johnny Que veio lá do Rio de Janeiro Pelo jeito Trouxe uma caravana Com todo o seu parceiro É um bagulho bem cero Meu mano aliado Não dá pra ver seu bigode Pode ser preso Fica disfarçado Ficou se matando com dois rounds de decorado Agora deu terceiro round E você tá bolado Você tá puto Porque nesse lugar é mistréia Você tá querendo sei quem Troca de lado Quer ser a plateia? Qual foi o sentido? Sinceramente, tudo Você fica oprimido Fala só na sua vez Meu mano Faça o bagulho direito Eu não falei da sua vez Não fala da minha Mantenha o respeito Então eu vou falar Agora é minha vez Então eu falo pra tu Vai tomar O olho do seu fú Mais dois, vamos falar de novo Vai tomar no cú Seu babaca Babá ou Sinceramente Sua vida tá por um fio Repetir a mesma rima duas vezes Você tá achando que isso é o que? A batalha de trio? Ah, você tá ficando a coisa Aê, aê Aê, aê 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 Sinceramente, meu tru Dá pra até aterreparar Vai mandar eu tomar no cú Você é o contrário Eu te mando tomar na cara Aê Sinceramente, meu tru Tá, agora você desanima É o primeiro MC que não é uma batalha Faz hat-trick de rima Eu canto no títulos de rima Aê, meu irmão Gol, 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 gol O chão é o mais Ja, 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 ja É minha vez pra acabar Na moral,았습니다 Depois você quer falar que a plateia é minha. Ae, meu mano, agora que você tá assim sem caô, fica feliz, pô. Satisfação, sem qualquer outro. Barulho, o Brasil matou a Cristian! Barulho pra cima do Johnny! Cristian Gonçalú!